Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a Tia Jó aqui de novo para a nossa linha de linguagem. Eita, hoje vai ter novidade. O que será que vai acontecer hoje na nossa linha? Olha o que a Tia Jó trouxe. Hum, hum, um queijo. Quem gosta de queijo? Quem é? Ai, eita, jogaram um negócio aqui. Ai, o rato. Ai, meu Deus, o rato. O rato quer comer meu queijo? Não pode. Que ratinho danadinho, ó. Ele pula aqui em cima, perto do meu queijo. Ai, vai se embora, ratinha Jó, tem medo. Mas a gente vai aprender hoje o quê? A letrinha, olha. Que, que de, ó. Uma delícia, que delícia é essa. Queijo. Quem gosta de queijo? Eu gosto. E você? Hum, olha. Outro queijo. Ah, mas queijo é gostoso, né? Com um pãozinho. Hum, que delícia. Olha o quê? Olha o queijo. E a letrinha, que, de queijo. Como será que faz o quê? Vamos aprender? Primeiro, você vai fazer, ó. A bolinha. Vai puxar o pauzinho. Ficou parecendo o nove. Mas não é o nove, não. Tá certo? Vai ser o quê? Vai dar uma enroladinha. E o lacinho. É o quê? De queijo. Que de quê? De queijo. E o quê? Maiúsculo. Que escreve nome de pessoa. Olha, Deus já vai fazer um círculo. Mas preste atenção. Vem. Enrolou. Não vai fechar. Vai descer. E vai dar uma voltinha e cortar. É o quê? Maiúsculo. Que de queijo. Que de quico. Vamos lá. Hoje a gente está aprendendo que letrinha? Que letrinha é? Que. Que de queijo. Que de quê? De queijo. Preste atenção. Mas vamos lembrar, ó. As vogais. Vamos lá. Primeiro é o quê? A. Como é que Deus vai fazer o A? A bolinha. E puxa a perninha. Deus vai fazer o tracinho. Depois do A, vem que vogalzinha. É. Como é o E? Ó. Sobe o pauzinho. Dá uma enroladinha. E desceu. Depois do E, vem. I. Como é o I? Sobe, ó. Desce. Puxa a perninha. E pinga. Depois do I, vem. Ó. Como é o O? Faz o rostinho. E põe o chapéuzinho. Olha. A, E, I, I, O. Tá faltando que vogalzinha? U. Como é o U? Faz uma barriguinha aberta, ó. Puxa uma perninha. E puxa outra perninha. Aqui são as vogais. E você sabe que as vogais são importantes. Porque a letrinha Q. E como é que faz o Q mesmo? Vamos fazer de novo, ó. A bolinha. Puxa o pauzinho. Dá uma voltinha. E faz o lacinho. Mas o Q tem uma familhinha. Vocês sabem. E ele precisa de ajuda das vogais. Para formar essa familhinha. Primeiro vai ser o Q. Como será o Q? Faz o tracinho, ó. A gente vai fazer o Q. A bolinha. Puxa o tracinho. Dá a voltinha. E o lacinho. Q. Vamos colocar a vogalzinha. U. E a vogalzinha é. Formando. Q. E agora vem uma outra família. O Q. Vai precisar do Q de novo. Faz a bolinha. Puxa o pauzinho. Dá a voltinha. E o lacinho, ó. Aí sobe a perninha. Desce. Sobe e desce. E o I. Sobe e desce. Pinga. Formou o Q. Olha, a família é Q e Q. Tem QA? Não. Não tem. Só tem o Q. E o Q. Usando o Q. O E. Q. O I. Nem tem O. E o U está aqui, ó. Tá. Nem o A. Nem o O. Só é Q e Q. Chegou a hora da nossa atividade. No livro de linguagem. Páginas 101, 102 e 103. Na 101, vocês vão observar e pintar as figuras de acordo com o que está pedindo. Exemplo. Número 1. Pinto o espelho de azul. Na página 102, você vai escrever muitas vogais dentro do quadro. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Na página 103, você vai observar as vogais e vai ligar. Essa é a nossa atividade. Chegou a hora da nossa atividade. No livro de linguagem. Páginas 97, 98 e 99. Na página 97, ó, vocês vão observar e pintar somente o quadrado que tem a letra Q. Na página 98, vocês vão cobrir a letra Q de queijo. E depois, vocês vão fazer a familhinha Q e Q. Na página 99, olha, a mamãe vai ler para você a historinha. Depois, com a ajuda de um adulto, vocês vão ligar as palavrinhas iguais. E depois, com a ajuda de um adulto, vocês vão ligar as palavrinhas iguais.